Eu gostaria de saber a forma correta da elaboração de um contrato de locação. Nilson, muito boa a sua pergunta. O contrato de locação correto não deve ultrapassar mais 10 folhas, 10 laudas. Fica um contrato confuso. Então a gente vê muito contrato ou com poucas folhas, realmente um exagero em relação à diminuição das clausas contratuais ou um exagero em relação ao aumento dessas laudas. Então o contrato bem feito pode ser objetivo, compacto e didático também. O contrato de locação não pode faltar um título determinado. Se é locação comercial, coloca lá no contrato. Contrato de locação comercial. Se é residencial, coloca no contrato. Contrato de locação residencial. E o mesmo ocorre por temporada. O objeto é muito importante. Não pode esquecer de falar do imóvel que está sendo alugado. E menciona o nome da rua. O CEP. Também é importante mencionar o número de contribuinte. Também o número da matrícula do imóvel. Isso é muito importante. No objeto. Não pode esquecer também das multas contratuais. Se o contrato vai ser feito com garantia ou sem. Se vai ser permitida a sublocação ou não. Tudo isso você enxerga com bastante facilidade na Lei 8.245 de 91. Então se você quer fazer um bom contrato, basta você ter em mãos a Lei 8.245 de 91 e faz um verdadeiro acompanhamento do contrato à lei. Isso vai te ajudar a desenvolver um contrato de qualidade.